Salve galera, SalesRJ gravando mais um super vídeo para o canal de Nidokune para compartilhar com vocês os locais que eu estou upando no level 70 a mais e quais são as dificuldades que eu estou encontrando que eu não encontrava antes para poder farmar muito rápido, beleza? Antes de mais nada, pou! Aquele pancadão no like para você não perder nenhum dos próximos conteúdos já clica ali, ativa o sininho e se inscreva no canal, bora lá conferir Beleza pessoal, bom, peguei level 70 e sim, não estou conseguindo lurar tão rápido quanto antes Como assim? Bom, desde que eu não atrapalhe ninguém, eu gosto de fazer isso aqui, pegar 3 spots de uma vez e isso não é privilégio de quem é ataque à distância, DPS, backline, nada disso Um melee pode atacar à distância sim Eu já expliquei para vocês, tem um vídeo aqui no canal ensinando como farmar, está aqui na descrição Você jogando de destroyer ou de swordman, você pode agrar 3 spots tranquilamente Primeiro que é o seu patch que vai puxar quando você estiver preso, cercado de mobs Legal? Então se você já entendeu isso, show de bola Agrar 3 spots desde que você não atrapalhe o farm de ninguém, nem seja olho grande, não é errado Você está aproveitando o espaço que está vazio e está fazendo o seu, irmão Eu quando chego em algum spot, eu sempre venho no canal, se eu tiver alguém eu vou trocando Até eu encontrar um spot vazio, legal? E se eu chegar onde eu quero e não achar vaga, tipo assim, não achei vaga Eu venho no mapa e vou em busca de outro mob, tá legal? Quando a gente farma XP, lembra, a gente aproveita e farma também solução expressa E a gente aproveita e farma também no mob elemental que a gente mais tem facilidade, legal? Isso é outra vantagem Contudo, no entanto, todavia, tem-se identificado nos mapas de high level mobs que não vêm até você Por exemplo, esse dragãozinho aqui, né? O filho de dragãozinho Mano, ele fica lá atrás, tá vendo? Muitos dos mobs aqui nesses mapas de level alto, eles ficam lá atrás Então você não consegue lurar aquele bolinho Igual você lura o bolinho quando você está aqui, por exemplo, na terra invernal A terra invernal, irmão, do level 60 para o level 68, 67, alguma coisa assim do gênero Cara, isso aqui é maravilhoso Isso aqui é motivo de briga, esse spot aqui Porque além de você farma XP rápido, entendeu? Você ainda farma ouro Então, cara, olha, eu passei um perrengue aqui Esse spot aqui para level 60, irmão, é nota 10, entendeu? Já esse spot aqui abaixo, tá? Você já não encontra tanta gente Porque você lá não farma ouro, sacou? E você encontra o raio do filho do dragãozinho Que ele fica te atacando à distância Ó, esse outro spot aqui abaixo Bem disputado, apesar de não farmar mais ouro do que o outro E, ó, tá vendo aqui que você já começa a encontrar esses personagens aqui Esses mobs que atacam à distância Isso você encontra em todo local, irmão Em todo local você vai encontrar alguns mobs que vão te atacar à distância Tá legal? E cada vez mais separado O que dificulta você poder farmar mais rápido Lembra o que eu falei? Desde que não atrapalhe ninguém E isso no mapa normal Ah, Siles, então, upa lá no campo do caos Tudo bem, se eu clicar aqui no campo do caos Eu lembro do 60 ao 67 e tal O terceiro andar do campo do caos Rapaz, é maravilhoso Coisa linda de Deus Qualquer mob aqui, ó Mob de fogo, level 60 Entendeu? Mob de água, 62 É muito que fica junto, sacou? O de planta aqui, cara, 65 É coisa deliciosa Eu aqui, eu fiquei até o 68 Pelo menos farmando nele, sacou? Por quê? Era compensador Era tanto mob junto, irmão Quando tu batia Eu puxava todos, sacou? E aí você fazia aquele sistema de triângulo Você puxava três spots Já aqui no estaleiro do pirata A dificuldade pra eu fazer isso é muito grande Porque o segundo andar Por exemplo, eu no level 70 Não tanco o segundo andar com facilidade Nem é vantajoso pra mim perder tempo aqui Ainda mais gastar potes de 700% de ESP Tá legal? O primeiro andar Até é interessante No entanto Os mobs aqui são muito espaçados Sacou? Eles dão muito intervalo Sem contar alguns que te atacam a distância Entendeu? Igual você encontra aqui o caso do dragãozinho Do filho do dragão Então parece que eles colocaram, né? Um método Que se você for pros mapas de level mais alto Você vai encontrar muito isso Uma situação de mobs atacando a distância Com lança, com flecha Os dragõezinhos O que vai realmente fazer com que você não farme com tanta velocidade Até botei a arma de terra ali mais correta, né? Então eu tô identificando esse tipo de atraso Na minha opinião Pra poder rushar o level Isso não é nenhum empecilho Existem partes do mapa que você não encontra isso Só que aí você encontra uma outra barreira A barreira do nível dos mobs ali Que vão te dar um pouco mais de trabalho Olha só Nesse mapa aqui da gruta O problema pra mim é só esses javalis aqui Onde tem javali Atrasa um pouco o meu farm Pode ver que ele se encontra em tudo quanto é local Esse javali Ele tem a mesma perspectiva que o dragãozinho De atacar a distância Pode ver que ele foi colocado Cada um ali, ó Bem específico Tá legal? Olha o dragãozinho aparecendo ali também Pra você não lurar três spots Ah, Salles O correto é lurar um spot Não, irmão O correto é você ser ético Você chega num local E tem gente farmando Eu troco de sala Eu vou e troco de spot Porque na minha humilde opinião Não existe um único lugar correto Pra você farmar O que eu não posso perder É tempo Tá vendo aqui Que eu tô com o meu time aqui Do meu pote aqui Eu não posso perder tempo E dividir XP É perder tempo Quando você quer montar uma PT Pra você poder farmar ouro Ou pra você poder farmar Especialidade Pedra alma Irmão Monta PT Quando você quer farmar XP Não, não monta PT não Vai solo Entendeu? Vai solo Porque se você vier aqui em grupo Ah, eu vou criar um grupo aqui Entendeu? Criei um grupo Se você vier em bônus aqui Você vê que o bônus é pra ouro E pra queda de prêmio O bônus não é pra XP Sacou? E você vai ter o bônus ali Dos atributos Das classes que vão entrar aqui Legal É o que eu falei pra você Farmar XP É cada um por si, irmão Não tem essa não De ah, poxa Vamos montar uma PTzinha Pra farmar XP Vai atrasar teu lado E nem use ESP No momento que você tiver em XP Salvo Salvo Se você tiver interesse Nos itens e no ouro Não tá errado Porque se você olhar o pote aqui Ele vai te dar Item, ouro e ESP Tá bom? Só que eu penso assim Item, ouro e ESP Qual é a prioridade Desse pote aqui Da bebida energética? Não é o item ouro É o ESP Até porque solo Você vai farmar mais item Vai farmar mais ouro Tá bom? Então eu tô upando Por exemplo Muito aqui nesse Nesse spot aqui Da terra invernal Se vocês olharem no mapa aqui Ele é um spot 65, 71 Tá legal? Gosto também de upar Na gruta cintilante É um outro local Que eu gosto de upar Principalmente nesses primeiros Mobs aqui Tá legal? Que são os mobs de água Mais pra frente aqui Level 72 Eu já demoro Um pouquinho mais Pra matar E eles são Bem espaçados Tá legal? Então provavelmente Eu vou estar Arruchando aqui Nesse mapa aqui O da gruta Da terra invernal Até o level 72 Entendeu? Mais ou menos ali Talvez Quem dirá 73 Pra eu poder Já estabelecer O meu farm fixo Na gruta cintilante Não mais na terra invernal Então pra mim Agora se você tem Level 70 a mais E você está upando Em outro mapa Comenta aqui pra mim Não Salles Realmente eu estou No campo do caos Eu deixo lá Bom a minha estratégia É o seguinte Eu farmo o máximo Que eu posso aqui Tá legal? Em relação principalmente Ao certificado De solução expressa Uma vez que isso aqui Bate 300 Eu saio daqui Aí eu vou lá Pro campo do caos Sim eu fico lá No primeiro andado Pirata Tá legal? Procuro um spot legal E fico lá Entendeu? Pra quem não relembra Clicando ali Informação básica Tá legal? Quando você clica aqui Em itens da aventura Você tem direito A três bilhetinhos Desse aqui Legal por conta do farm Não que você não farm No campo Mas pô Aqui farm em abundância Na minha opinião Sacou? Aqui eu farm mais rápido Quando você vem na sua mochila Nos três pontinhos ali De novo nos três pontinhos Lá embaixo No finalzinho Vai aparecer pra você A quantidade que você já tem De certificado Então observa Já estou com 93 ali Entendeu? Ao completar 300 Eu necessariamente Não fico preso mais no mapa Aí eu vou farmar no mapa aqui Por conveniência Lembrando que se é pra eu farmar no mapa Ainda tem o fator ouro Legal? Eu sempre vou Ah Salles Mas e equipamento? Não cara Eu preciso de No momento Minha prioridade é ouro Se a sua prioridade São outros tipos de materiais Você não para Você não para no mapa como esse Sacou? Eu preciso de muito Eu acredito que Vocês vão entender isso Quando for despertar Várias vezes Equipamentos que vocês não vão usar Que é pra vocês poderem liberar conquista E por aí vai Entendeu? Despertar Gasta ouro Demais Absurdamente Até porque o despertar também Tá atrelado ao menu Energizar Ao menu High Dice Tá legal? Aqui quanto mais trevo você tiver Que você obtém Quando você falha Na tentativa de um despertar Maior é a chance de você evoluir O nível de sorte aqui Que você tem E aí com isso Você vai aumentando O seu poder de combate Isso aqui não é nenhum meta do jogo não Tá pessoal? Imagina só O poder que aumenta ali é pouco Ele vai ser um poder ali complementar Mas não é pra tu queimar o teu ouro todo Pra aumentar ali o teu High Dice não Que não vai valer a pena No começo do jogo não Tá bom? Tem que ter muito pelo contrário Um controle bem insano ali Da quantidade de ouro que tu tem Então eu tô ficando bastante aqui Nesse spot de terra invernal Tá legal? Alternando Cuxo Mobs De acordo com a necessidade Legal? Impossível parar aqui Nesse spot aqui do 65 Tá legal? Não ganho XP como antes Entendeu? E vocês vão ver que é um spot muito disputado Então eu venho mais pra cá pra frente Não sou de farmar muito aqui Nesses daqui Porque não tem ouro Mas é um spot que também consigo farmar De forma triangular tranquilamente De escuridão Tá legal? Se você quiser tá melhorando ali O teu equipamento É um bom lugar pra você farmar Tá legal? Só que aqui é o que eu falei pra você Eu não vejo necessidade pra mim no momento Se você ver Ó, esse baú aqui Ele é maravilhoso, tá pessoal? É o pessoal que fala que não dropa Livro de habilidade em mapa Dropa sim Tem até aqui ó Ó, galhos restauradores Tá legal? Tá aqui o drop Esse aqui vocês sabem que é raro demais, né? Entendeu? Então vamos lá Qual é a chance de você dropar isso aqui? Cara, a chance de você dropar esse baú É muito baixa A maior chance é você dropar esse baú Aqui que eu tô mostrando pra vocês Tá legal? Esse aqui eu dropo frequentemente Quando eu não estou no spot que eu quero Quando eu vou pro spot secundário Eu dropo bastante baú desse daqui Pra vocês verem como eu dropo bastante baú Desse daqui Daqui da Arca do Vintage Eu nunca dropei um protótipo trancado Nunca Nunca dropei um desse daqui Adoraria dropar pra ter falado pra vocês Olha que meu PC não desliga, tá? É... Olha as habilidadezinhas que eu tenho aqui, ó Tá vendo aqui? Isso aqui é... Ah, tá aqui Isso aqui é proveniente de drop Ó, tudo proveniente de drop, tá? Então farmá, farmá Farmá, farmá Só não é como o caos Que você farmá várias páginas, né? E com essa quantidade gigantesca de páginas Que você vai farmando no caos Você consegue, inclusive, ali Tá colocando pra trocar por outras coisas Abrindo loja E eu aconselho vocês demais Todo dia Nessa parte aqui de página Vê o que vocês podem trocar Com outros jogadores Tá vendo? Ah, eu tenho demais de terra Então troca lá Abra lojinha Porque você vai estar se favorecendo No momento que aparecer um mercador itinerante Ah, Salles, e aí qual o momento? O ideal é você aproveitar o mercador itinerante Logo quando ele aparece Mas se não for possível Você fica ligado no mapa Que geralmente vai ter um ali À sua disposição Tá bom? Pode ser no desfiladeiro Na terra invernal Pode ser no deserto Pode ser no leste Floresta serena Vai aparecer assim Assim como aparece também Os portões do caos Legal? Que também é uma grande ideia E você não perder nenhum Tá bom, pessoal? Então eu tô farmando aqui Vou ficar aqui até o 71 72 73 Ou até Dependendo do meu poder Se eu aumentar mais o poder E tancar spots de level mais alto Eu trago pra vocês aqui, tá? Só não esquece de compartilhar Onde você tá upando Tá bom? Um abraço Tudo de bom pra vocês Joguem bastante Até o próximo vídeo Fui!